Você olha a PRF, meu amigo, ela prendeu um homem armado. Olha só a reportagem. Aqui na central de flagrantes, os homens da Polícia Rodoviária Federal está conduzindo um homem. O suspeito, segundo informações, estava em uma motocicleta sentido BR 319 de Poço Velho para o Maitá, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Na abordagem, ele não comentou nada, não quis falar nada sobre o assunto. Uma pistola 380 está apreendida com esse homem, não temos aqui a identificação dele. Portanto, fica aqui o registro do trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal. Na noite desta quinta-feira, apreendeu uma arma e uma pessoa foi detida. Então, aí, vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Nesta sacola, nessa bolsa que o policial rodoviária está trazendo, está a arma do rapaz aí. Ele também que não quis mostrar o rosto. Está entrando neste momento, aqui na central, está dando entrada aqui na central de flagrantes, sendo conduzido por um policial da Polícia Rodoviária Federal. Trabalho feito, então, aí numa abordagem de rotina que encontrou uma arma com esse motociclista, que agora vai ter que responder para o delegado de plantão sobre essa arma aqui na central de flagrantes. As imagens são de Joás Ferreira, Pedro Silva, para o plantão de polícia. Obrigado. Obrigado.